Você gosta de umas medidas, né prima? Eu sei, primo! Então, vamos falar de todas as medidas de um projeto de uma cozinha com ilha aqui do Estúdio M4. Projeto esse que já está finalizado, mas que a gente ainda não foi fotografar. Mas fica aqui comigo que eu tenho, ó, foto pra mostrar, render, projeto, medidas, tudo que você quer saber. O projeto desta casa foi um projeto completo, a gente reformou todos os ambientes da casa. E ele está completando o aniversário, um aninho no Estúdio M4. Mas não é o projeto que está no Estúdio M4. Os clientes têm um ano de Estúdio M4, a obra já foi concluída, ou praticamente concluída, mas eles já estão até morando em casa. Faltam alguns detalhezinhos pra finalizar completamente, mas eles já estão habitando. Esta cozinha! Essa é uma foto que a cliente mandou pra gente, super feliz, e a gente também, porque chega, dá assim, o olhinho, chega e faz assim, ó. Quando a gente vê, de emoção. E esse projeto é muito especial, o projeto ficou muito lindo. A casa como um todo tem pontos muito interessantes de um projeto contemporâneo com pegadas clássicas. Só que pra gente chegar nessa imagem que eu te mostrei, primeiro a gente passa por isso aqui, ó. Isso aqui é a concepção do projeto. O projeto, isso aqui é o quê? É uma renderização, ó. Vamos lá ver as imagens, tá vendo? Gente, tá, Alice, Alice da edição já viu. Alice daqui, você vai ficar impressionado o tanto que tá igual a maquete com o executado. Tá lindo. Muito bem, pra gente chegar no resultado final, a gente passa primeiro pelo estudo de maquete, que a gente vai ter a parte toda do 3D, fazemos os ajustes que o cliente quer, e aí a gente vai pra parte de detalhamento, que tem todas as medidas, e é isso que a gente vai conversar hoje. Vamos ver essas medidas. Veja, é só um pouquinho de informação que tem no projeto, mas a gente vai focar só nesse pedacinho aqui, ó. Peraí, dá um zoom, meu, hoje. Nesse pedacinho aqui que vem a ser a cozinha, tá? O resto todo, que é esse monte de cota, a gente não vai ver hoje. Então, sem mais delongas, já vamos direto pras medidas. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar as medidas desse projeto, que é um... Oi, Mirinha. Mirinha, senta pra lá, Mirinha. Mais pra lá, obrigada. De novo, eu vou mostrar todas as dimensões desse projeto, que é um projeto bastante grande, é uma cozinha enorme. Olha aqui, ó, quer ver? A gente tem 4 metros por 3,60. Então, é uma cozinha bastante grande. E aí, eu vou passar pra você também as medidas mínimas, pra que você saiba como adaptar quando a gente tem um projeto menorzinho, tá bom? Então, vamos lá. Primeira medida fundamental de um projeto é circulação. A gente tem a ilha aqui no meio, tá vendo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai concentrar pra que essas circulações aqui, ó, das laterais, aconteçam de forma bastante confortável. A gente tá aqui com medidas de alimite do grande. Como é que fala essa frase? Medidas máximas. Obrigada, Alice. Por quê? Medida do grande. Não, é uma habilidade. Por quê? Presta atenção. Muito importante que a gente, na hora que vai fazer a distância entre bancada e ilha, a gente pense que não é legal dar dois passos até a ilha. Por quê? Você tá carregando um negócio aqui, tá pingando, vai marinar o peito de frango. E aí, ó, você tira daqui e bota pra cá. Não vai fazer muito mais do que 1,20m, porque senão vai ficar muito distante, tá? Então, isso aqui já são medidas máximas. E aí, você está falando, ok, Mira, e aí na minha cozinha que é pequena, como é que eu faço? Medidas mínimas. Vou colocar as medidas mínimas de azul. Não, verde. Ó, então, medidas mínimas, 60cm, tá? Mas assim, pra cozinha bem apertadinha mesmo. Medida ideal, 80cm. Eu falei que eu ia falar só as medidas mínimas, já tô falando uma ideal, uma não sei o que e tal. Vamos no mínimo e no máximo. Então, se não tem jeito, não tem espaço de jeito nenhum, 60cm, mas pode ser um pouquinho maior se couber, ok? Agora, vamos falar um pouquinho da medida da própria ilha. O tamanho da ilha vai depender do que você quer nessa ilha. Se você não vai colocar nenhum equipamento, como é o nosso caso, e vai colocar banquetas, lembre-se que o espaço que a gente precisa pras banquetas deve ter também aproximadamente 60cm pra cada uma das banquetas, tá? Não dá pra deixar muito menos do que isso, não. E aí, no nosso caso, ó, a gente tem uma ilha que tem quase 1,90m por 99. Vamos falar agora um pouquinho dessa largura. Essa ilha, especialmente, tem uma largura especialmente grande, porque a gente tinha uma questão de proporção no espaço. A gente queria que os dois lados tivessem uma circulação semelhante e não fosse uma circulação grande demais. Então, a ilha acabou sendo larga o bastante. 1m de largura pra uma ilha é bastante coisa. 60cm é pequena e 80cm tá ótimo. Nesse caso, inclusive, o que a gente precisou fazer? A gente jogou o armário de um lado e do outro, porque 1m é muita coisa. A gente acabou usando o espaço embaixo pra colocar o armário dos dois lados, tá? Seguindo nas bancadas, vamos falar, então, da bancada da pia, tá? O que que a gente tem? Uma bancada, nesse nosso caso aqui, a bancada tá com 61cm. Por algum motivo de ajuste de peça, a gente acabou deixando essa medida quebrada. Mas você pode ter perfeitamente com 60cm. Ai, Mira, meu sonho é ter uma calha úmida. Você não vai ter calha úmida com bancada com 60cm, amor. Não tem jeito, a não ser que ela fique na lateral. Pra gente ter uma cuba com uma bancada com cuba e a calha molhada, úmida, como você quiser chamar, você precisa de 80cm, tá? Mas 60cm é super confortável pra cubas grandes e pra cubas pequenas. Tanto é que mesmo com a nossa cozinha grandona, a gente não aumentou isso, tá? Ainda falando da parte da bancada... Ah, eu vou mostrar, inclusive, o detalhamento da marmoraria. O que que é isso? É o detalhamento das pedras. Vamos lá, que eu acho que vai ficar mais claro ainda pra vocês verem. Ó, esse daqui é o projeto, a parte toda de detalhamento de bancadas, tá? A gente começa com assim... Eu já mostrei um dia desse no canal, como é que são os nossos detalhamentos, então não vou me aprofundar nisso. O que que eu quero mostrar pra vocês? Ele não quer que eu mostre, senhoras. O que que eu quero mostrar pra vocês? Ó, o detalhamento aqui da área úmida e da área seca da nossa bancada. Isso é muito importante pra gente evitar a água escorrendo na bancada. A gente precisa ter uma parte mais baixa e uma parte mais alta. A parte mais alta é a área seca e a mais baixa é a parte da área úmida, tá? A Licinha tá mandando eu dizer que é um dente que tem na bancada. Sabe aquele dentinho que tem na bancada? Pois é, isso aí diferencia a área úmida da área seca, tá? E aí, essa parte da área úmida é importante, da área molhada, é importante que a gente tenha pelo menos aí uns 40 centímetros entre a cuba e a parte da área seca, tá? Então, ó, a gente tem no nosso caso aqui 59 centímetros, tem espaço suficiente. Se você tiver contando centímetros na sua cozinha, 40 vai ser o mínimo, senão você não consegue apoiar ali na hora de lavar, tá bom? Aí depois vai ficar com raiva da Emirinha, que falou, ah, meu Deus, mas não tá cabendo nem os pratos pra lavar. Tá? Então, ó, isso aqui que eu tô, que é essa medida aqui, que a gente vai considerar, opa, é essa medida aqui que a gente vai considerar o mínimo de 40, tá? Muito bem, agora vamos pros eletrodomésticos. Vou aproveitar que eu já tô aqui nessa imagem e vou falar um pouquinho do cooktop. Esse cooktop é um cooktop de cinco bocas, e aí o que que a gente tem que fazer? Ah, Emira, qual a medida? Não sei qual a medida, tem que olhar qual é o equipamento. Primeira coisa que você vai fazer é escolher o equipamento. Então, no nosso caso, a gente escolhe o equipamento junto com o cliente, depois a gente lê o manual do equipamento, entende direitinho quais são as diretrizes e as informações que o manual tem pra nos dizer, e aí sim a gente faz o detalhamento. Aqui, então, a gente tem um cooktop de 89 por 52, esse é o tamanho da peça, e a gente precisa colocá-lo justo no espaço. Lembre-se sempre, atrás aqui, olha só, a gente tá com cinco centímetros aqui atrás, tá vendo, ó, três mais dois, ó, cinco centímetros aqui e seis centímetros aqui. Ai, Emira, minha bancada tá no limite, eu tenho só dois centímetros atrás. Não faça isso, porque a pedra precisa ter resistência. Se a gente corta uma bancada fazendo um furo e sobra dois centímetros aqui na frente só, o que que vai acontecer? Ela tem, corre grandissíssimo perigo de quebrar. Não se esqueça que o cooktop tá apoiado nessa bancada. Então, a gente precisa ter um pouquinho de espaço nas laterais pra ter resistência na pedra, tá? Ó, a gente, inclusive, fez um furo da cuba aqui, ó, um detalhamento pro furo da cuba, pra ficar claro que medidas são essas, ó. A medida da frente, a medida do recorte embaixo, aqui tem só dois centímetros, mas é porque ele passa por baixo desse cinco, e lá atrás, pra torneira, oito centímetros. Não coloque menos do que oito centímetros pra colocar a torneira de mesa. Se você não tem espaço, torneira de mesa é a torneira que vai embaixo, na bancada. Se você não tem espaço pra isso, coloque uma torneira de parede, tá bom? Se não, ainda mais com furo, não vai ter resistência na pedra, vai quebrar, tá bom? Muito bem, concluímos a... gostou, Alicinha? Concluímos a parte das bancadas. Eu tô jogada aqui no sofá hoje. Não, mas a gente hoje tá afim, então a gente tá com calma. Então tá bom, então beleza. Então vou continuar, eu não vou ficar aqui bonitinha como eu fico normalmente, não que eu fui explicando pro povo, fui fazendo assim, ó. Aí agora eu tô aqui assim. Vamos continuar. E a diretora tava quebrada. E a diretora tá morrendo de calor. Então continuemos. Depois disso, então, uma vez que a gente falou já dos eletrodomésticos que vão aqui na bancada, vamos falar dos que vão na moto. E chegam de avião. Muito bem, então agora que a gente viu o equipamento que vai em cima da bancada, vamos falar do equipamento que vai embaixo da bancada, também conhecido como lava-louça. E você preste muita atenção, por favor, no que eu vou te explicar agora, tá? A lava-louças, esse aqui, ó, foi o espaço que a gente... Esse espaço aqui, no caso, que você tá vendo. Esse aqui foi o espaço que a gente deixou pra lava-louças, tá? Aí o que que é muito importante você prestar atenção? A gente tem aqui 83 centímetros. Essa medida é muito importante, porque se a bancada foi instalada mais baixo do que a medida que tá no projeto, a lava-louça não vai entrar. Por que que tem que prestar atenção? A gente coloca essas medidas no projeto porque a gente calcula a altura certinho dos equipamentos. E aí pode acontecer, se a bancada fica 2 centímetros mais baixa na obra, o equipamento não entra embaixo. Isso aconteceu. Pois é. A equipe deu uma bobeira, fez a bancada mais baixa do que tava no projeto e a cliente mandou uma mensagem pra gente dizendo que estava chorando fazia 24 horas. Eu fiquei com muita dó, mas a Ana Angélica, muito perspicaz, minha gerente de projetos maravilhosos, falou assim, calma, tira a tampa da lava-louça, coloca a lava-louça e encaixa a tampa depois. A tampa de acabamento. A tampa de acabamento da lava-louça. Aí no dia seguinte a cliente mandou pulos de alegria e esta foto aqui. Ah, deu tudo certo no final das contas. Mas ó, muita atenção. Essas medidas elas existem porque elas precisam ser cumpridas. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui hoje, tá bom? Então, esses 83 é medida universal? Não. Claro que não. Se a sua lava-louça for maior, você precisa fazer a bancada com mais espaço, tá? Por isso que tem que ler o manual antes de fazer todas essas medidas. Vamos agora pra geladeira? Vamos! Olha lá. O espaço da geladeira também é muito importante que seja analisado lá no manual. Aqui a gente tem 1,80m. Ó. 1,80m por 98cm. Isso porque o tamanho dessa geladeira é grandota. Se você tiver uma geladeira menor, obviamente esse espaço vai ser menor. Mas o que você não pode desrespeitar do manual é o espaço de ventilação que tem nas laterais. Ou o distanciamento. Isso vai ter normalmente no manual, num desenho. É fácil, fácil de achar. Porque eles vão dizer quais são os afastamentos mínimos que a gente precisa nas laterais pra poder embutir os equipamentos, tá? No geral, essas geladeiras maiores bastam 5cm. Mas fique muito atenta, muito atento para colocar esse distanciamento correto. E se você vai me colocar uma geladeira colada na parede, você não esqueça que na hora que a porta abre, a gente tem um jogo da porta aqui, que se você me cola a geladeira na parede, você não abre a porta. E se você não abre a porta, a gaveta dos legumes que tá lá embaixo não sai. E você não vai ter um pedaço da sua geladeira. Presta atenção, tá? Ela briga, Brasil. Você acha que ela não briga? Hum. 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 Por falar em equipamentos embutidos, quer mais embutido do que um forno de embutir? Não tem como. Então, ó. No nosso caso aqui, a gente tinha um nicho pra micro-ondas, porque o micro-ondas não era de embutir. E o forno era um forno de embutir. Então, a gente tem aqui, ó. As dimensões. 59cm, com 5cm de cada lado. E a altura de 62cm. Mais uma vez. Essa não tem como eu ajustar, porque se tem um equipamentinho que muda de forma, tamanho, design, é o forno de embutir. Então, você precisa olhar direitinho. Muito importante também, veja. Muito importante também é você avaliar a profundidade do armário que você vai precisar por conta do equipamento, tá? Do forno, no caso. Aqui a gente tá mostrando o armário inferior ao forno, mas essa que é a medida que a gente tem, ó. 63cm de profundidade. E aqui na frente a gente tem o 70cm, que era o quê? Ó. Essa medida aqui, ó. Na verdade, deu 69cm. Você tá vendo que 59cm mais 10cm dá 69cm, não dá 70cm, mas isso é a margentinha de erro aqui do desenho, não tem problema nenhum, tá bom? O marceneiro tem sempre que tirar a medida no local pra garantir a execução com perfeição. Muito bem, amores. Agora... E a altura da ilha é o quê? Ah, faltou. Esqueci de mostrar. A gente tá tudo o vídeo inteiro falando de ilha. De ilha, ilha, ilha e faltou. Botei as dimensões e esqueci de falar da altura. E uma informação muito, muito importante. Vamos lá, olha só. A nossa ilha tem duas alturas. Por quê? A gente tem bancada e a gente tem uma mesinha. Presta muita atenção nisso aqui agora comigo. Se você quer uma cadeira na sua ilha, você não pode usar a altura da bancada. Você precisa reduzir uma mesinha de apoio pra baixo da altura da bancada. Ao mesmo tempo, você não pode deixar a bancada baixinha pra altura de cadeira. Porque senão você vai ficar completamente debruçado em cima da bancada. Vai dar dor na lombada em dois dias. Então, quais são as medidas que a gente tem que ter? Para a bancada de pedra, que você vai manusear em pé, 90cm. Vamos lá, deixa eu reforçar aqui. Isso daqui não tem medidas mínimas e máximas. Essa é a medida padrão de ergonomia, tá? Então, ó, 90cm é a altura da bancada, pra você manusear em pé. 65, 75cm, que é essa soma aqui, ó, é a altura da mesa. 75 é a altura padrão pra qualquer mesa. Escritório, mesa de jantar, tá? Com variações pequenas aí, dois, três centímetros. Tem um vídeo antigo no canal que fala todas essas medidas aí e esses ajustes que a gente tem que fazer pro corpítio de cada um. Vamos colocar aqui no card pra você. E aí, então, ó, se você quer... Ah, não, Emira, eu não quero cadeira. Eu quero uma banqueta. Muita atenção também. A gente tem alturas diferentes de banqueta. Uma banqueta comum, que a gente acha mais no mercado, ela é feita pra uma bancada de 1,15m, aproximadamente. Não de 90, como você tá vendo aqui, ó. Vou mostrar outro corte, outra vista da nossa cozinha, mais pra cima. A gente vai usar, no caso de uma bancada de 90, uma banqueta reduzida. Então, preste muita atenção. A distância entre a base da cadeira e a altura da mesa, da bancada, qualquer que seja, tem que ter aproximadamente 30cm. Então, se você vai ter 90cm de bancada, busque uma banqueta que tem a altura de 60cm no assento. Tá bom? É, tem que sentar arrumadinha. Exatamente. Se for menos... Ali você já tá falando que a perna dela não entra. Se for menos do que 30, não tem condição. Por isso que a gente não pode usar banquetas mais altas, tá? E a gente pode ter um pouco mais. 40, 45 também pode. Não, 45 já fica exagerado, porque já fica uma sensação de que a bancada tá aqui, assim, ó. 40 ainda dá. Tá bom? Gostaram? Conta pra mim. Eu estou louca pra fazer um verdadeiro tour por essa cozinha, daquele jeito que vocês gostam aqui no canal. Mas é só ter uma segunda dose aqui no braço, que a gente decreta liberdade de máscaras, mas liberdade. Por isso que esse ano não teve tanto... Por isso que eu tenho mostrado tanto render aqui no canal, gente. Porque a gente realmente não tem ido a cliente, são situações bem pontuais, que a gente vai... Realmente quando precisa de muito apoio e posicionamento nosso na obra, porque a gente tem tentado ao máximo proteger os nossos colaboradores dentro do Estúdio M4. Eu fiquei enclausurada dentro deste quarto aqui, enquanto eu estive grávida. Agora eu tô começando a dar algumas saídinhas, porque também já tô vacinada. Então, vai voltar. A gente tem que voltar com parcimônia e responsabilidade. Tá bom? Exatamente. Então a gente volta em breve com essa daqui aí, gente. O quarto em quarto, tem um banheiro incrível nessa casa. Vocês vão adorar. Por hoje é só, até a próxima. Tchau. Cozinha mágica. Toma a segunda dose. E dá um likezinho aqui pra mim, gente. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Primo que abriu nosa máscara, toma a segunda dose e dá like. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Obrigada. Você gosta de uma medida que eu sei, né, prima? Né, primo? Pois é. Vamos desligar o ventilador, né? Acho que é bom. Tá calor? Tá calor. Mas não precisa o povo ficar ouvindo o ventilador no vídeo. A gente passa um calorzinho, tá tudo bem. Tchau. Tchau.